Música Finalizadas as posses, agora governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, o vice-governador, Robson Faria, presidente do Brasil, Dilma Rousseff, vice-presidente, Michel Temer. Finalizada uma etapa da política que traz novos gestores. Começamos agora uma nova etapa se pensarmos na política partidária e eleitoral, porque já são muitos os candidatos lançados às prefeituras municipais do interior e da capital. Basta um olhar mais aguçado para observarmos o deputado que comemorou o aniversário em um bairro popular de Natal. Basta termos um olhar mais aguçado para percebermos o ex-prefeito que começou a se aproximar mais da população. Enfim, meus caros internautas, não faltam candidatos. As prefeituras, as 167 prefeituras do Rio Grande do Norte já são alvo de uma grande disputa eleitoral. A campanha de 2012, embora seja apenas no próximo ano, já está nas ruas e gerando movimentos, ações e reações de cada um dos políticos. Sejam os candidatos, sejam aqueles que sonham ainda em ser candidatos, sejam aqueles que apenas querem atuar diretamente na decisão dos próximos prefeitos. Cabe a nós cidadãos olharmos e avaliarmos cada um desses gestos e sabermos diferenciar o que é o gesto do candidato e o que é o verdadeiro gesto do político, do cidadão.